A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada . ... Car.. Eu não consegui ver Como é isso? Eu não consegui ver Eu não consegui ver Eu não consegui ver Hurra Rude Vem Vem pronto eu acho que essa vez eu vou chegar eu vou chegar não posso achá-la um tempo Eu vou chegar eu vou chegar em que eu tô tu cima E aí E aí é é é o é Eu acho que isso é muito importante. Você não vai fazer isso? Você não vai fazer isso? Não, eu vou fazer isso. Eu tenho aqui um 2 atos, eu vou fazer isso. O que é isso? Eu vou fazer isso. O que é isso? Ficou E aí 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 E aí